Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é MasterPA e nesse vídeo aqui nós falaremos sobre a mais nova versão do jogo Sword Art Online Integral Factor, a versão 1.1.5 então já vai deixando aí o seu like e compartilha esse vídeo pra dar uma força aqui pro canal e se você ainda não for inscrito, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se não se esqueça de clicar no sininho pra ativar as notificações e você ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal bom galera, estamos aqui pra mais um vídeo review de atualização e veremos tudo o que foi excluído, alterado ou incluído no jogo só lembrando que o link pra download dessa nova versão vai estar aí na descrição do vídeo como de costume veremos primeiro todos os eventos que terminaram após a implementação dessa nova versão Bom, e é isso aí Dessa vez, muitos eventos se encerraram ao mesmo tempo aqui no jogo Sword Art Online Integral Factor lembrando que a maioria deles aparecem em vídeos aqui no canal é só vocês darem uma olhada na playlist que vocês encontram cada um deles, beleza? Agora nós vamos ver tudo o que foi incluído ou alterado no jogo Número 1, The Mysterious Duel Begins A segunda parte do evento especial baseado no arco, a Alicization, começa Dessa vez, os jogadores terão que ir atrás de um item em específico pra trocarem por diversos outros itens do jogo Um desses itens é a skill de 3 estrelas do Eugeu Aquela skill que foi implementada na versão 1.1.4 Pra conseguir esse item específico o jogador poderá entrar em uma party com a Alice ou com o Eugeu que são os protagonistas do novo arco do anime e juntos irão enfrentar o boss Dark Cocatrice Essa ave gigante é fraca a Slash, Water e Holly Elements porém, tenha bastante cuidado Seus ataques podem causar envenenamento então o recomendado é levar diversas poções e skills de resistência a Poison Esse evento vai durar até o dia 3 de abril de 2019 que é um dos períodos mais estendidos pra um evento que nós tivemos aqui no jogo e, pra participar, basta falar com a Asuna lá em Teleportgate Plaza Número 2, Otherworldly Visitor Order Nesse novo evento de roleta o jogador tem a oportunidade de obter as novas skills de 4 estrelas da Alice e do Eugeu ambas somente para usuários de espada Número 3, Free Ons Daily Order Continuando com as comemorações do novo arco do anime a equipe de desenvolvedores ouviu os nossos pedidos e nos concedeu 20 dias de summon grátis ou seja, do dia 10 ao dia 30 de outubro todos os personagens poderão roletar uma skill sem gastar nenhuma arcana gem nessa roleta estarão disponíveis todas as skills de 2 a 4 estrelas do jogo então a probabilidade de você conseguir algo muito específico fica bem menor Número 4, Fox Avatar Order Nesse evento, o jogador poderá obter avatares com o tema de raposa para os seus personagens porém, para consegui-los é necessário gastar arcana gems Número 5, Arcana Gem Boost Como nós já bem sabemos, esse evento dá um bônus de 10% na compra de arcana gems é um evento já bem conhecido aqui no jogo e que só beneficia quem gasta dinheiro real para comprar arcana gem Número 6, Presentes Dessa vez, todos os jogadores ganharam 250 arcana gems por conta dos problemas que diversos jogadores tiveram com o evento de roleta Cordial Knight Order e também, graças ao ajuste de experiência que nós tivemos na atualização passada todos os jogadores receberam itens para melhorar sua proficiência e, dependendo do level, algumas arcana gems E é isso aí, galera Foi isso que nós tivemos com essa nova versão Uma coisa que eu reparei é que parece que os desenvolvedores desaprenderam a como fazer uma manutenção sem lançar uma nova versão Porque se nós formos olhar o último histórico de versões nós vamos acabar percebendo que tudo ficou uma bagunça Praticamente a cada duas semanas nós estamos tendo uma versão nova do jogo Mas, é isso aí Agora, eu vou ficar aqui no aguardo dos comentários de vocês Não se esqueçam de atualizar o seu Integral Factor baixando a nova versão que vai estar aí na descrição do vídeo Se possível, clique aí no like compartilhe esse vídeo porque isso vai ajudar bastante o canal a ganhar visibilidade Se possível, também apresenta o canal aí para um amigo seu e pede para ele se inscrever também, beleza? Bom, se você ainda não está inscrito eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se Clica também no sininho aí para poder ativar as notificações e você ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal Na descrição do vídeo além do link da nova versão do jogo vai estar também o link das redes sociais do canal o link do blog A Toca do Loser e o link do nosso servidor no Discord, beleza? Onde a galera da Dreamlords que é a guilda aqui do canal se reúne para marcar as suas pares Beleza? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Valeu, falou e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí